Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio da Comissão Especial de Direito Condominial, realiza o evento virtual, a atuação feminina na esfera condominial, leis, políticas e reflexões. Anunciamos a mesa virtual de abertura. O presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, doutor Antônio Marcos da Silva. A Conselheira Federal da OAB pelo Estado da Bahia e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges. A secretária da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, doutora Ana Luzia Pretel. A membro consultora da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito Condominial da Associação Brasileira de Advogados, doutora Daniela Mota. A membro da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, e presidente da Comissão de Direito Condominial da Subsessão de São José dos Campos, da OAB São Paulo, doutora Marcela Gundim. E a membro da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, e membro da Comissão de Direito Condominial da Associação Brasileira de Advogados, do Rio de Janeiro, doutora Vânia Baeta. Para a abertura dos trabalhos e mediação dos debates, passamos a palavra para o presidente da Comissão Especial de Direito Condominial do Conselho Federal da OAB, doutor Antônio Marcos da Silva. Senhoras, senhores, com satisfação que estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre um tema muito importante, que é a participação da mulher no direito condominial. E eu não posso deixar de falar, logicamente, das membros do meu grupo, do nosso grupo lá, na realidade, que é um grupo muito plural, é um grupo que tem muitas mulheres, e elas estão aqui representadas. Mas eu até não queria vir, porque eu achava que elas deveriam conduzir esse debate. Mas insistiram, e eu estou aqui, mas eu acho também que é interessante a presença do homem, até para que ele aprenda, que ele conheça as demandas femininas. Então, eu acho que é importante, nesse momento, a presença nossa, a presença masculina. Mas, como eu disse, no princípio eu achava que não deveria estar, e eu agradeço a elas a oportunidade que elas estão me dando de estar aqui hoje fazendo esse trabalho. E a nossa live hoje, ela tratará, então, da atuação das mulheres no direito condominial. Mas é lógico que, para falarmos desse direito, do direito das mulheres, do direito condominial, nós temos que fazer também uma... entrar num ambiente, num ambiente da mulher como um todo. Logicamente, a mulher tem um histórico de dificuldades, de sofrimento, para você ter uma ideia, a mulher tem uma dupla jornada de trabalho, o que não é novidades para ninguém. Isso dificulta o trabalho da mulher. E elas atuam, estão atuando no campo do direito condominial, que é um campo muito machista. Aliás, como não deixa de ser, toda a sociedade brasileira, que é basicamente uma sociedade machista. Mas a gente tem visto que elas têm, as colegas advogadas, elas têm calgado uma melhoria, um aumento na sua participação como advogadas. E não só como advogadas, como as juízas mais novas, recém-formadas, o Ministério Público, os tribunais superiores, a segunda instância dos tribunais. Já tivemos eleição de presidente do Brasil e de outros estados, de outros estados mundiais, livre de nação. Então, isso mostra a evolução do papel da mulher, do reconhecimento da mulher no mundo como todo, em específico, no nosso caso. Tivemos nos Estados Unidos, a primeira mulher eleita como vice-presidente, e, como ela disse, elas querem mais que isso. E quebrou um paradigma, porque além de ser mulher, é negra. Então, na realidade, são dois paradigmas que foram quebrados. Então, nesse momento, eu deixo a palavra para as colegas que vão falar tanto de uma visão geral, como do direito da mulher, da evolução do mercado para mulheres, que é uma conquista das mulheres, que é aquela... Ou seja, nada aconteceu. Desde a última... A primeira mulher que foi eleita, que foi... Aliás, que assumiu um cargo na advocacia, que foi a primeira advogada do país, a doutora Mirtes, já se passaram mais de 100 anos. E a mulher hoje enfrenta dificuldades ainda para estar no mercado de trabalho. E, para vocês terem uma ideia, a OAP, através do Conselho Federal, estabeleceu uma cota de participação feminina, que, a partir do próximo ano, todas as chapas terão que ter 50% de participação feminina na composição da mesma. também na questão da formação delas também, da participação que eu falo, nas lives. Também tem que ter o mínimo de 30% das mulheres com participação nas lives e também nas comissões do Conselho Federal, que vai se replicar também nas seccionais dos estados. Então, é uma cota, e nós esperamos que um dia a mulher não precisa mais estar em cota, não precisa ter mais uma cota para elas, que nós venhamos a chegar num grau de desenvolvimento tal, de empatia humana entre homens e mulheres, que esse equilíbrio fará com que haja necessidade de cotas. Infelizmente, precisamos de cotas. Então, é isso, meus amigas. Eu vou passar, volto para a pessoa que está dirigindo o trabalho, que eu esqueci aqui o nome dela, para que ela passe o trabalho para as colegas. Agradecemos o pronunciamento de abertura do presidente da Comissão Especial de Direito Condominal do Conselho Federal da UAB, doutor Antônio Marcos da Silva, e passamos a palavra para a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e Conselheira Federal pela UAB Bahia, doutora Daniela Borges. Bom dia, bom dia, não, boa tarde a todas e a todos. Boa tarde. Cumprimentar, não só aqui, os meus e as minhas colegas de mesa, cumprimentar o presidente Antônio Marcos, que faz um trabalho excelente na comissão e teve, junto com as integrantes da Comissão Iniciativa, de preparar um evento tão importante no mês de março. Então, desde já, o cumprimento do presidente Antônio Marcos, parabenizando pelo trabalho que faz na comissão e por ter, junto com todas as integrantes da comissão, organizado e preparado esse evento. Cumprimentar também aqui as minhas colegas de painel, doutora Annalisa Preff, doutora Daniela Mota, doutora Vânia Baeta, doutora Marcela Gundim. Cumprimentar cada uma e cada um que nos acompanham pelo YouTube, dizer para vocês que, no mês de março, a gente tem a oportunidade de refletir sobre os desafios que as mulheres enfrentam em nossa sociedade, os desafios a mais que as mulheres enfrentam em nossa sociedade e as mulheres advogadas também. Mas, na verdade, nós precisamos pensar que todos os dias precisam ser dias de pensar nesses desafios e colocar em prática ações. Então, é muito importante que a gente possa, no mês de março, aprofundar as nossas reflexões e que a gente possa pensar e desenvolver ações específicas, mas é importante que essa luta seja uma luta de todos os dias do ano, de todos os meses do ano. E, dentro desse contexto, é muito importante que a gente possa perceber que, de todos os desafios que as mulheres enfrentam e que as atravessa dentro da sua realidade de estar mulher no mundo, sem dúvida nenhuma, a violência de gênero é aquele que mais a marca, que marca, traz marcas na sua vida, seja psicológico, emocional ou físico, e, no extremo, inclusive, tirando a vida das mulheres, quando a gente está diante do feminicídio, sem dúvida nenhuma, é aquele que merece, de todos nós, uma atenção mais urgente, uma atenção com mais força e com mais ênfase. Então, dentro da proposta do evento hoje, que não apenas discute a violência contra a mulher, mas também contra crianças, adolescentes, idosos, no contexto da violência doméstica familiar, e, hoje, dentro de uma realidade que a gente tem de iniciativas de leis, que trazem a possibilidade de uma obrigatoriedade dos condomínios no que se referem às denúncias em relação aos casos em que se identifique a violência, a gente tem aqui um chamado para que cada um de nós, como indivíduos, como coletivos, como instituições, assumamos a nossa responsabilidade e possamos contribuir nessa luta de enfrentamento à violência contra a mulher. O Brasil é o quinto país do mundo em maior número de feminicídios. Quinto país do mundo em maior número de feminicídios. Mas, nos últimos anos, esse número vem aumentando. E, quando a gente olha, inclusive, para esse número, esse número aumentou para mulheres negras e diminuiu para mulheres brancas. E eu trago esse dado para mostrar que, no total, aumentou, mas com diferença na perspectiva racial, para mostrar a multiplicidade, a pluralidade, a complexidade dos desafios que nós enfrentamos quando nós tratamos do tema de gênero, quando nós tratamos do tema da violência contra a mulher. Quando a gente traz o tema da possibilidade de legislações que venham a trazer a possibilidade de obrigar condomínios a denunciar casos de violência doméstica, a gente sabe que, hoje, tramita no Congresso Nacional projetos de lei com esse objetivo, de tornar isso nacional, mas dentro de um contexto em que alguns estados, efetivamente, já aprovaram. Eu, por exemplo, estou aqui na Bahia, moro na Bahia. A Bahia aprovou, em arroz, todo ano passado, uma lei, a Lei 14.278, que, justamente, obriga os condomínios em nosso estado a denunciarem os crimes de violência contra a mulher, não só a mulher, a criança, adolescente e idoso, e trazendo, inclusive, consequências para aqueles que se omitam, que descumpram a lei. Pode ser advertência no primeiro momento, mas chegando, inclusive, para a multa, uma multa que pode chegar até 10 mil reais. E a gente tem aqui o direito trazendo toda a sua coercitividade, mas em algo que, na verdade, deveria ser algo a partir de uma transformação profunda da nossa sociedade na compreensão de que a violência doméstica ele é um problema de toda a sociedade. Ele não é um problema como antigamente, e até hoje, a gente sabe que, infelizmente, um dos graves problemas da violência doméstica e familiar contra a mulher é porque muitos ainda acreditam que é a briga de casal, que aquilo está na esfera privada. E a gente precisa ser capaz de trazer para a nossa sociedade e mudar isso para que se entenda coletivamente, culturalmente, que não existe isso de briga de casal, que, na verdade, todos os casos de violência contra a mulher são casos de ordem pública. Inclusive, hoje, a Lei Maria da Penha mudou a realidade hoje de que a mulher não pode mais retirar a queixa. A ideia de que a gente tem hoje crimes de ordem pública e não se pode mais, portanto, retirar, que é uma das grandes questões que acontecia. A mulher fazia, muitas vezes, a denúncia e depois retirava e houve uma alteração na Lei Maria da Penha, justamente dentro da ideia de que é uma ação pública incondicionada e, nessa medida, ela prossegue, ainda que a mulher depois se abstenha, justamente dentro desse processo de mudança, de compreensão de que a violência contra a mulher não é algo admissível em contexto absolutamente nenhum e que isso não está na esfera daquela família. Um homem não pode decidir agredir psicologicamente, fisicamente, sexualmente, patrimonialmente uma mulher e que isso fica dentro daquele poder de decisão daquela família e que o Estado não pode interferir. O Estado não só pode, como deve, porque nós temos normas que prevêem isso e tipificam isso, inclusive, como crime. Então, é muito importante que a gente mude a nossa cultura. Quando a gente traz essa perspectiva de leis que tragam a obrigatoriedade dos condomínios no que se refere às denúncias, a gente está, justamente, trazendo uma mudança de paradigma, dizendo, olha, isso não é uma esfera privada. Há uma responsabilidade. É mais do que simplesmente a gente pensar que o vizinho tem uma obrigação moral de denunciar. Eu entendo que ele tem uma obrigação de denunciar. O vizinho que está ouvindo ali gritos de uma criança, de um idoso, de uma mulher, eu entendo que ele tem a obrigação de denunciar. Mas a gente está tratando aqui, no âmbito condominal, de uma responsabilidade dos administradores, dos síndicos, enfim, em relação a essa denúncia. E dentro dessa perspectiva, é uma mudança de paradigma. É uma mudança de paradigma porque é mais do que simplesmente um dever numa perspectiva de colaboração, mas um dever numa perspectiva que a omissão traz responsabilidade. Responsabilidade na esfera patrimonial, por hora, mas uma responsabilidade porque há, dentro da expectativa, aqui hoje do direito, uma compreensão de que não se trata mais simplesmente de uma questão que, na verdade, já não se tratava, mas é porque a gente tem observado nos marcos legais movimentos de cada vez mais se trazer essa mudança de paradigma para outras dimensões. Então, a gente tem, aos poucos, mudanças na legislação que vão consolidando essa perspectiva de que a violência doméstica e familiar não é uma matéria privada que será resolvida dentro do âmbito familiar, porque não há, dentro das relações familiares, o direito de uma pessoa agredir fisicamente, psicologicamente, como disse, a outra. O Estado vai intervir e atuar para que isso acesse. Então, dentro dessa perspectiva, essas mudanças, e aí a gente percebe como, dentro dessa realidade, a gente tem, dentro do direito condominal, possibilidades de contribuições imensas nessa perspectiva do enfrentamento à violência contra a mulher. Não só a Bahia, o Rio de Janeiro já aprovou lei, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, alguns municípios também já aprovaram e tramita também aí no Congresso Nacional uma lei com esse conteúdo. Eu queria terminar dizendo a vocês, meu tempo aqui é curto, que eu sempre defendo que depende de cada um de nós a construção de uma realidade diferente. Eu sempre me pergunto, como é que as coisas mudam? Como é que a história muda? Como é que a gente chegou aqui hoje? A gente está no mês de março, no qual a gente está falando de um desafio. O contexto da pandemia, ele gerou um aumento da violência contra a mulher, porque a realidade é que a gente tem observado que as mulheres, elas são obrigadas a conviver com esses agressores no contexto de isolamento. Muitas vezes as agressões não são percebidas em ambientes profissionais que antes eram percebidas. Então, a gente tem um aumento do número de violência contra a mulher, uma pandemia dentro da pandemia, que inclusive impulsionou a aprovação de algumas dessas leis aqui, às quais eu me referi. Mas, como eu estava dizendo, a mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês é, apesar desses desafios imensos, quando a gente olha para trás, a gente vê que a gente avançou muito, que a gente caminhou muito. Então, a gente diz e a gente consegue hoje ver que o Brasil é o quinto país do mundo em feminicídios, mas até 2016, o feminicídio não era um tipo penal. A gente não conseguia ver as mulheres que morriam por serem mulheres no contexto de violência de gênero. Porque a gente não pode confundir a mulher que morre vítima de um assalto a banco com a mulher que morre assassinada por um cônjuge como a juíza Viviane, que foi assassinada na frente dos filhos na véspera do Natal por um ex-parceiro que não aceitava o fim do relacionamento. Então, são dois homicídios completamente diferentes. E a gente só pôde começar a quantificar e dar nome e olhar para essa realidade com a tipificação do feminicídio. E vocês, não sei se vocês se lembram, as reações que tiveram na época. As reações que haviam na época à tipificação do feminicídio. E hoje a gente percebe como ela é importante para a gente identificar o problema. Então, avançamos. Avançamos muito. A lei Maria da Penha, o feminicídio, o tipo da importunação sexual. Então, temos avançado. Mas é preciso avançar muito mais. Os desafios ainda são imensos. E como é que podemos caminhar em direção a uma realidade melhor? Quando cada um de nós faz a sua parte. Quando a Comissão de Direito Condominial organiza um evento no mês de março com esse tema, ela está, sem dúvida nenhuma, dando uma contribuição extremamente importante. Então, é assim que a gente vai fazendo a diferença. Quando cada um de nós, dentro do seu campo de atuação, vai fazendo a sua parte. A Comissão Nacional da Mulher Advogada, o primeiro ato dela de gestão foi a proposta da súmula número 9. Foi aprovada como súmula número 9. que diz que aquele que pratica a violência contra a mulher pode ter sua inscrição negada nos quadros da nossa instituição por ausência de idoneidade moral. E hoje isso é súmula. Dentro da nossa instituição. Foi o nosso primeiro ato. A gente foi firme com manifestos, com eventos, pela inconstitucionalidade da legítima defesa da honra, da tese. Porque não há honra na morte de uma mulher. Não há honra na morte de uma mulher que possa ser defendida. Então, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, dando as nossas contribuições nessa caminhada. Então, eu queria... E nós, individualmente. E aí eu queria terminar falando sobre isso, porque não vamos deixar, nunca normalizarem a violência contra a mulher. Porque, às vezes, as pessoas falam daquele crime grave de feminicídio longe que aparece no jornal, mas quando é com a família, quando é com um amigo, alguém próximo, aí diz assim, não, mas foi só uma briga, mas eles vão, né? Mas eles dão tão certo juntos. E, às vezes, não entende que aquilo é exatamente o ciclo da violência que termina num feminicídio. Porque a violência, normalmente, ela é um processo de espiral e é raro os episódios que o primeiro ato de violência já é o feminicídio. Então, a gente, individualmente, a gente, enquanto comissão da OAB, a gente pode fazer algo, a gente tem que exigir políticas públicas, mas a gente, ao tecer essa cultura que sustenta essa violência, a gente também tem muito a fazer na afirmação e na construção de uma outra cultura, de uma cultura na qual a violência contra a mulher não seja normalizada nunca. Então, que bom que os condomínios, e que espero que eles possam realmente, no Brasil todo, terem essa responsabilização da denúncia, mas que a gente, como vizinhos, também possamos assumir essa responsabilidade. Porque em briga de marido e mulher, a gente mete, sim, a colher. Porque não é uma esfera privada. A violência contra a mulher não é admissível, hipótese alguma. Parabéns mais uma vez à comissão. Espero que vocês, que a gente possa, de repente, em parceria com a CNMA, pensar nos dobramentos aqui para esse trabalho lindo e esse evento lindo que vocês estão fazendo. Muito obrigada. Em razão de problemas técnicos, pedimos desculpas pelo atraso do evento e agradecemos o pronunciamento da Conselheira Federal pelo ALB Bahia e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, doutora Daniela Borges. Teremos agora abordagens na esfera condomínia. A doutora Cláudia chegou, por favor? Bruna? Não, doutor. Não chegou, né? Então, vamos passar, então, para a doutora Marcela. Ela tratará agora das abordagens na esfera condominal. A doutora Marcela é membro da Comissão Especial de Direito Condominal e também do Conselho Federal. E é presidente da Comissão de Direito Condominal da Subsessão de São José dos Campos. E o tema dela é Mulher na Advocacia Condominal. Desafios enfrentados como é a atuação da advogada condominal. Desafios enfrentados como é a atuação da mulher advogada. Obrigada, doutora Antônia Marques, pela palavra. Já toca a palavra? Posso começar? Ok. Primeiro, quero agradecer a presença de todos que estão se fazendo presente neste momento, aqui nesta live, programada pela Comissão Especial de Direito Condominal da UAB Nacional, no qual foi idealizada pela nossa, hoje, secretária, doutora Ana Pretel, que ela que idealizou esse evento e trouxe todos nós, membros da comissão, que abraçamos com ela para produzir. em nome dela, cumprimento os demais da essa mesa virtual, em especial, a doutora Daniela Borges, que muito prontamente aceitou o convite aí do doutor Antônio Marques. Gratidão pela sua oportunidade de estar aqui novamente para falar um pouquinho. Eu fui incumbida na missão de falar um pouquinho da mulher advogada condominalista. Então, venho aqui falar já um pouco dos embates enfrentados por nós, advogadas, dessa área. Falo que ainda somos a minoria, advogadas, como a doutora Daniela, vemos crescendo aí numa crescente busca de nossos direitos, e na advocacia condominal não é muito diferente. Falo que um dos maiores impasses nossos para ganhar o espaço, que ainda é dominado por homens, né? Então, falo que nós brigamos muito aí pelo espaço feminino. Falo que um dos maiores problemas que hoje, acredito que a maioria de nossos colegas enfrentamos, é convencer, às vezes, um síndico, homem mesmo, a contratar uma advogada condominal. Uma advogada condominalista. Muitas vezes, por preconceitos mesmo, até não pelo síndico, ou até mesmo por condôminos, a gente enfrenta essa dificuldade, às vezes, para entrar no mercado. Principalmente, se for uma advogada recém-formada, que está entrando nesse mercado condominal, até porque a ideia que for mais nova, ela acaba tendo esse impasse, porque muitos acreditam que a idade, a pouca idade, acaba não tendo um conhecimento na área, né? Então, esse falo que é um dos primeiros pontos que eu apontaria das dificuldades da advogada condominalista. Mas, também tem, eu falo que a gente já enfrentou vários problemas, eu, como advogada, mulher advogada, na área condominal, já enfrentei alguns problemas, inclusive em assembleias, né? Assembleias mais presenciais, hoje, a gente está na era das assembleias virtuais, mas assembleias presenciais, que muitas vezes, é o advogado nada como uma melhor pessoa para poder auxiliar em todos os trabalhos da mesa, todos os trabalhos que faz ali na assembleia condominal. E nós, como advogados condominiais, condominalistas, muitas vezes, somos taxadas como um sexo frágil, uma mulher frágil, que não vai conseguir, às vezes, num embate mais caloroso ali, fazer. Até estive conversando com três colegas, um pouco antes da live, falando assim, o que vocês entendem que seria um embate, uma dificuldade da mulher? Doutora Sara Jones, doutora Jamila e doutora Tatiana Moraes. Então, elas até me apontaram e realmente, uma das coisas que me apontaram foi esses embates calorosos nas assembleias condominais que a gente acaba enfrentando. Então, nós mulheres, sempre temos um jeitinho e dá aquela contornada, conseguimos fazer com, às vezes, um diálogo. Doutora Ana Pretel, nossa conciliadora, depois vai falar um pouco sobre isso. Então, nós temos esse jeito, às vezes, mais conciliador. Não estou desmerecendo os nossos colegas, advogados homens, que também gerem muito bem uma assembleia, mas muitas vezes, nós, mulheres, somos taxadas com sexo prático e não vamos conseguir, às vezes, numa assembleia mais calorosa, conseguir contornar uma situação. Eu falo que tem algumas regiões, até por isso que eu perguntei para essas colegas, algumas regiões que acabam tendo um regionalismo mais arraigado ali e que não querem que uma mulher participe de uma assembleia condominial. Eu mesmo já tive dificuldades de ser contratada num condomínio porque o síndico não queria uma mulher. Eu falo que a gente acaba ganhando mais espaço, às vezes, quando uma síndica assume, porque a mulher acaba tendo essa sororidade e acaba chamando uma outra mulher, querendo ouvir, pelo menos, uma proposta de uma outra mulher. Aí a gente começa a querer amostrar o nosso trabalho. Eu falo que muitas vezes nós mulheres estamos para ser contratadas em um condomínio e somos meio sabatinadas por conhecimento. O que eu vejo diverso de alguns colegas até apontamentos ali na comissão de São José dos Santos que eu represento que eles falam que, nossa, eu nunca passei por essa situação e nós mulheres muitas vezes somos um pouco sabatinadas para testar os nossos conhecimentos para ver se nós temos o conhecimento suficiente para poder atuar naquela área. Vejo também uma dificuldade, eu não estou querendo aqui colocar como nós, como sexo frágil, que não, nós não somos, querer colocar que nós somos, tentar falar que nós somos as pessoas mais fracas, do lado da corda mais fraco. não, a advogada ainda está começando a construir o seu espaço, já está construindo, estamos ganhando espaço, inclusive o doutor Antônio Marques apontou no começo aí, na própria OAB colocando nós mulheres mais nos cargos de representatividade, eu mesmo fui convidada aqui pela OAB de São José dos Campos a presidir a comissão de direito condomial, na qual sou muito honrada de estar hoje como presidente, e é uma comissão que a maioria ali são mulheres, temos muitos homens, é uma comissão que tem muitas pessoas e a maioria são mulheres, isso mostra o quanto que nós mulheres temos ganhado o espaço aí na advocacia. Muita dificuldade que eu vejo também nessa área condominal para mulheres é lidar às vezes com a opinião de outros colegas, muitas vezes eu vejo que até próprios síndicos mesmos, até próprios colegas tentam se impor acima de nós em reuniões condominiais também ou tentando mandar um e-mail tentando se impor para tentar nos intimidar. Eu sempre penso que nós advogadas não podemos sentir-se intimidada, tente procurar o seu meio procurar que você também tem conhecimento que você também tem força e lutar pelos seus direitos e também você tem a palavra não é porque que um colega está lhe tratando com falta de respeito você vai deixar isso tomar conta da situação tenta contornar essa situação. Eu já passei por situações assim, já presenciei colegas passando por situações parecidas e realmente é um pouco desagradável. Como também falo que muitas vezes essa amunosidade acaba por amunosidade com os gestores acaba por desgastar essa convivência advogada acaba com um síndico. Vejo que ainda existe muito preconceito com relação a contratar nós advogados até porque eu mesmo já fui acompanhar peritos para fazer laudos e muitas vezes falo assim nossa, mas você vai acompanhar a perícia para fazer um laudo técnico de uma ação que às vezes a gente estava entrando com o construtor então vejo que às vezes até o engenheiro que nos recebe tem esse preconceito conosco então as dificuldades realmente que a mulher advogada condominalista acaba enfrentando também falo que essa instabilidade que tem hoje alguns gestores no sentido de achar que nós advogados condominalistas advogados de partido acabam sendo psicólogos também que algumas pessoas acabam por confundir então isso acaba gerando um certo desconforto para nós mulheres uma situação que uma colega me relatou por exemplo é que o assédio que acabava acontecendo quando ela chegava ao condomínio que mostrava que ela só estava contratada como advogada do condomínio não pela competência mas pela beleza dela então isso deixava ela muito desmotivada e ela não quis mais continuar com esse contrato ao que não podemos deixar isso nos nos impedir de que façam uma advocacia e mostrem que nós somos boas naquilo que fazemos eu não tenho muito eu não sei se algum colega quer acrescentar acho que nós combinamos isso com as demais colegas se elas querem acrescentar alguma coisa nossa a doutora Ana Pretel doutora Vani doutora Daniela Mota vão abordar aí mais o tema de leis também as reflexões e também as políticas públicas eu esquecia que desculpe as políticas públicas então não quero delongar muito também até por causa do nosso tempo e elas vão abordar mais esse espaço agradeço de coração por terem me ouvido se elas tiverem eu estou vendo elas aqui pela sala do Zoom se elas tiverem alguma colocação para fazer eu sei que a gente vai voltar um pouco no final para mostrar alguns casos que cada uma já passou e eu espero voltar um pouquinho mais adiante para poder falar mais um pouco obrigada obrigado doutora Marcela agora é a vez da doutora Daniela Mota que também é membro da nossa comissão comissão de direito condominal do conselho federal ela vai falar sobre as leis dos condomínios referentes à violência contra a mulher crianças deficientes e idosos doutora Daniela boa tarde boa tarde a todos primeiramente boa tarde a conselheira federal doutora Daniela Borges estendo os cumprimentos ao doutor Antônio Marques o nosso presidente da comissão especial do conselho federal da OAB a secretária da comissão doutora Ana Luisa Pretel fico muito feliz de tê-la nesse cargo de tamanha magnitude eu sei que também relatora e responsável por organização do grupo então todas o mérito também a você doutora Marcela Gondim doutora Vânia os meus cumprimentos eu acompanhando e refletindo sobre a fala da nossa conselheira federal a doutora Daniela Borges ela comenta que é uma luta de todos e de fato é uma luta de todos e eu sempre digo seja a voz de quem é silente e ausente não se acolha a tamanha violência não só contra a mulher como bem pontuado na live pelas colegas mas também idosos crianças deficientes físicos também que nós sabemos que não tem como não mencionar também a pandemia a qual levou levou em magnífico diante do isolamento o aumento frente a essa violência então quando eu fiquei responsável pela parte de mencionar as políticas relacionadas as políticas corrigindo as leis referentes a seara condominal foi muito bem também colocado as leis que temos referente a condomínios tanto na região temos em vários Piauí Bahia Rio de Janeiro no DF e o que diz essa lei é que no caso de possíveis violências ou supostos indícios de violência a denúncia deve ser realizada pelo síndico ou até mesmo pelo representante ou administrador do condomínio então eu passo a fazer uma análise ali um pouco mais técnica mas não tão aprofundada para levar adiante a uma reflexão quando nós colocamos imputando ao próprio síndico essa responsabilidade inclusive no DF é aplicável multa que pode variar de 500 a 10 mil reais a gente passa a estar fazendo uma inovação praticamente legislativa então o que ocorre nós temos a lei Maria da Penha que ela é considerada segundo a organização das Nações Unidas uma das cinco melhores legislações do mundo referente ao combate à violência doméstica ou também familiares tendendo então ali ela mesmo comenta que qualquer pessoa está apta a realizar a denúncia nós temos também o código penal em que ele fala sobre a omissão de você não realizar uma determinada denúncia você pode estar praticando também o crime não só de formativa mas também passiva omissiva então se a gente tiver um olhar mais atento nós vamos observar que temos leis constitucionais ok de âmbito federal em que legislam essas situações enquanto a gente ao olhar pelas normas dos condomínios nós temos que ter muito cuidado com a inconstitucionalidade porque a nossa luta justamente é no combate à violência e a partir do momento em que começam a haver inovações legislativas nesse sentido é passível de no futuro ser questionado uma constitucionalidade e aí me preocupa o lado da vítima quando a gente está dentro de um condomínio porque a lei ela tem que ser o que eficaz ela tem que ser efetiva como tem sido a lei Maria da Penha certo e que junto com as políticas públicas sendo o dever de todos de Estado bem como individual e da esfera privada também fazer pontuar e combater essa violência em conjunto agora se você passa a imputar única e exclusivamente ao síndico a inovação legislativa e aí a vítima se isso for questionado mais à frente me preocupa muito a mulher o idoso quem esteja no estado de vulnerabilidade ser questionada a constitucionalidade dessas leis e aí tudo o que nós estamos fazendo de combate ao vítima como fica a segurança da vítima nesse sentido então esse olhar um pouco mais técnico quando eu falo sobre a lei é muito debatido é onde eu também ratifico a importância do advogado condominalista junto à atuação do legislativo para levar a realidade dos condomínios porque cada condomínio ele tem uma realidade e nada melhor do que a profissional ali advogada de condomínio ela vai saber levar aquela realidade e sei que por exemplo no Rio de Janeiro tem uma lei muito interessante mas não tem essa questão da aplicabilidade da multa no Piauí também tem relacionado aos condomínios que devem ser fixados cartazes isso é realmente fundamental essas políticas meios de comunicação interna nos condomínios desde que anônimo é interessante porque eu estou pontuando isso porque como advogada de condomínio eu não posso também fechar os olhos a realidade em que eu vivencio quando eu estou nos condomínios conversando com síndicos e até mesmo as vítimas que ocorrem que estão ali passando por aquela situação então já aconteceu de um condomínio do simples fato do vizinho escutar um barulho e percebendo que era uma violência doméstica ele pediu para interfonar no apartamento e depois a vítima comunicou e falou olha o momento que escutou o barulho do interfone foi o momento em que ele se afastou e eu pude sair e procurar ajuda então observe quando a gente fala que deve ser uma ajuda coletiva e mútua e de fato sim como bem pontuado inicialmente pela doutora Daniela Boss se mete a colher em briga de marido e mulher agora você olhando para a parte mais técnica da lei é preocupante essa inovação legislativa porque de repente ao invés de estar trazendo aquela segurança jurídica para a vítima talvez esse não seja o caminho porque vai estar tendo inovação quando a gente tem leis efetivas realmente para isso mas que são plenamente execuíveis diante de políticas públicas é coleta de dados inclusive para a gente saber como está essa situação e questionar será que os recursos estão sendo realmente destinados no combate à violência doméstica qual a dificuldade que os estados e municípios estão tendo em relação a esse combate então eu observo que também tem o PL certo que está tramitando inclusive em nível federal e tiveram várias emendas inclusive para mudar relacionado ao combate realmente à violência doméstica e familiar e também estendendo a idosos que é uma parte muito vulnerável deficientes físicos crianças e uma das emendas que eu estava analisando e achei interessante é o que? a questão da multa porque quando você imputa responsabilidade única e exclusivamente ao síndico e aplica uma multa e lá nessa emenda estava questionando justamente do projeto e aí quem vai ser responsável por essa multa será que não estaríamos na contramão de incentivar essas denúncias porque por outro lado não tem como não é todo mundo sendo bem claro que tem a coragem e a proatividade de fazer a denúncia sim deve ser feita por isso nós fazemos campanhas os tribunais fazem não é mas não é todo mundo então voltar também para viabilizar políticas legislações de proteção às pessoas que têm esse problema porque às vezes quem quer ajudar também sofre uma violência então atentar-se a esse lado mais técnico e a partir do momento que você olha como vai ser aplicada essas multas se não ocorrerem a denúncia será que esse é o caminho e aí houve a ponderação e o questionamento doutora ok mas vamos supor que ocorra uma denúncia e imputa um falso crime que aquilo não ocorreu porque tem muito também um disse-me-disse tudo bem é uma suspeita e se ficar averiguado que não ocorreu um crime como fica a minha situação eu enquanto síndica mulher como eu vou me resguardar então isso são questionamentos será que quem vai responder é o síndico essa multa vai ser dividida entre a massa condominial então o que eu o ponto que eu levo para até a nossa adiantando um pouco a reflexão a ser comentada frente a isso atenção quando for elaborar essas leis para não estar inovando na legislação porque o que a gente menos precisa nesse momento e um tema tão delicado são de leis que não sejam efetivas e elas tem que ter mais do que um caráter pedagógico elas precisam ter uma efetiva aplicabilidade então eu não quero tomar muito tempo sim faça as denúncias meios de comunicação campanhas dentro de condomínio agora a gente ter um olhar técnico na hora da elaboração das leis é muito importante para eles não ficarem de forma inócua apenas no caráter pedagógico e aí a vítima ela não ficar desassistida diante desses pontos porque quando é levado ao judiciário a gente tem o caso prático mas a letra fria da lei é que vai valer junto com as provas então agora nesse momento eu passo a palavra porque diante do questionamento que eu faço da importância das políticas públicas para efetivar as leis que nós já temos principalmente referente a pessoas idosas as crianças as mulheres eu passo a palavra a doutora Ana Luíza responsável pelo próximo tema que é de políticas políticas públicas vou falar isso aqui porque por obrigação doutora Daniela então agora doutora Ana Pretel ela vai falar sobre políticas públicas e privadas boa tarde a todos é uma satisfação estar aqui com vocês cumprimento a todos a todas no nome do doutor Antônio Marcos o nosso presidente que de livre e espontânea vontade está aqui ele ele veio assim muito nos apoiou em tudo desde o primeiro momento por isso que nós fizemos questão que ele estivesse porque ele achou muito importante a comissão de direito condominal especial da OAB Nacional está junto com a luta podemos chamar assim das mulheres eu aqui posso dizer que eu tenho um caminho até um pouco mais longo do que todos os presentes mas que nós ainda vemos e lamentavelmente assistimos homens filhos de mulheres que tem a minha idade sendo machistas né então assim o que que será que aconteceu para eles continuarem sendo machistas né o porquê que ainda é tão salientado na hora de de você ir até um condomínio alguém questionar uma competência porque é homem ou é porque é mulher né esse assunto já devia estar superado né eu já entendo que ele é fora de moda porque é tão natural que os homens tenham que entender que a mulher ela é diferente no sexo na cabeça não ela pensa ela sabe ela estuda né então eu quis e coloquei para o doutor Antônio Marcos a importância de nós mulheres da comissão estarmos aqui hoje falando das leis e também falando um pouquinho da política pública né os municípios em especial fazendo um trabalho de formiguinha mas cada município tendo o privilégio eu chamo de privilégio porque ele que está mais perto do condomínio de fazer um trabalho de conscientização de conscientização contra a violência da mulher contra a violência do idoso contra a violência da criança né os idosos em regras eles não falam de forma alguma que estão sofrendo violência porque não querem que seus filhos vão para a cadeia né então a lógica é essa mas se você começar a um trabalho sociológico um trabalho de conscientização um trabalho de que as pessoas elas podem contribuir para diminuir a violência que tem nos condomínios e não é é só dentro da casa nós que estamos diuturnamente trabalhando com o condomínio esses dias mesmo teve um um vídeo que que é acabou chegando até nós é de um de um homem que ficou bravo porque as crianças estavam fazendo barulho porque estavam brincando como é que criança vai brincar sem fazer barulho para o outro lado ele estava trabalhando no primeiro andar e aí a criança faz barulho mas acontece que não adianta chegar e brigar com a criança o que aconteceu a mãe dessa criança foi lá e foi defender o filho e aí ele foi e agrediu a mãe da criança né então assim é a escalada de um não diálogo né de uma não conscientização de um de saber que nós todos temos que conviver de forma pacífica e os homens que tem a força física né são eles que tem que ser conscientizados diuturnamente para que entendam que eles são homens né e que quando não são animais os animais brigam os animais se enfrentam né para poder deixar o seu campo assim de limitar a sua atuação os homens não os homens eles têm que dividir com a gente de forma intelectual né ninguém quer ser igual aos homens muito pelo contrário né cada um tem as suas características mas todos nós somos inteligentes e vivemos em sociedade e digo de novo a política pública através dos municípios da capilaridade dos municípios talvez consiga modificar essa situação dentro dos condomínios com a lei que nós já temos que a Daniela bem observou a doutora Daniela a responsabilidade que o síndico tem agora que cumprir e talvez a gente possa dividir dividir tudo isso e trazendo uma pacificação melhor aos condomínios tá eu era isso que eu queria dizer no primeiro momento passo a palavra para o doutor Antônio Marcos para que ele continue com o trabalho desculpa então agora a doutora Vânia Baeta ela é membro da comissão também de direito condominal do conselho federal da OAB e o tema dela é reflexões e mediação nos condomínios doutora é com a senhora doutora Vânia Baeta agradeço meu presidente nosso presidente da comissão pela apresentação doutor Antônio Marcos é uma honra estar aqui com todas nós inclusive agradecer a doutora Ana Luísa Pretel por essa idealização nossa secretária também o carinho em casa dos nós doutora Daniela doutora Marcela e a todos aqui que estão nos assistindo é uma honra a gente está aqui também participando fazendo parte da nossa comissão comissão especial de direito condominal e a qual a mim ficou reservado falar de reflexões doutor mesmo Antônio Marcos falou e também ponderar um pouco em relação a mediação nos condomínios obviamente executado por nós mulheres doutora Ana Luísa Pretel é percursora inclusive da mediação no Brasil eu faço parte também como mediadora e isso é muito importante para todos nós apontarmos essa abertura que foi colocado na grade aqui para contemplar a todos que estão nos assistindo então já parto na reflexão em relação a liderança de nós mulheres no mercado de trabalho seja no condomínio seja em qualquer outra atividade apesar de que aqui nós estamos focadas na área condominial o destaque também em relação a mulher por ser também de uma certa forma o terceiro ou quarto tempo a dona de casa do lar ela traz também essa organização da equipe para também o seu trabalho seja no escritório obviamente seja no condomínio então é um reflexo nosso dessa expertise que a própria mulher tem de trazer o próprio seu feeling diário para a sua profissão e a mulher também ela é muito rigorosa em relação a suas efetividades né ela não negocia em relação a você querer ter um um elogio maior uma aprovação como as colegas bem mencionaram inclusive a doutora Marcela bem pontuou em relação à assembleia isso acontece com todas nós também já aconteceu comigo e tenho certeza com a doutora Ana Luísa Pretel doutora Daniela Morita e doutora Daniela Borges que teve que sair em razão de um de um outro compromisso que ela já tinha realmente nos informado então realmente existe ainda existe muito menos eu percebo muito menos que existe realmente uma resistência do síndico do administrador homem em aceitar o trabalho da mulher mas assim que essas portas se abrem que esse entre receio ou preconceito se abrem para as mulheres eles verificam que realmente a competência é acima do que ela é a mulher né independente de ser mulher ou homem então nós realmente quando vamos a algum local quando exercemos as nossas atividades principalmente aqui no caso nós estamos falando profissionais nós fazemos a diferença exatamente até porque nós queremos romper né nós somos uns paradigmas não é essa liderança natural nossa na área profissional na área condominial ela vem eu entendo pelo menos é o meu conceito mais tarde como a Marcela mesmo falou nós vamos fazer uma abordagem entre todas nós um resumo é o que eu noto é que cada vez mais nós estamos alcançando realmente um espaço mas que a necessidade como a doutora Daniela Mota mencionou de haver realmente maiores aberturas até porque a legislação como nós somos brasileiros nós focamos muito no que é lei ah então vamos cumprir como também já foi mencionado em relação aos cartazes então ah é lei vamos cumprir até que ponto a gente pode até que ponto a gente não pode mas ou seja existe já um comprometimento da sociedade e dos homens em relação a isso a cumprir porque a legislação mas nos condomínios que é o nosso caso que nós somos entendo diferenciadas nós trazemos também ao nosso trabalho uma igualdade porque as mulheres elas acolhem muito talvez pelo pelo nosso ânimos de maternidade ou de família então acaba gerando em nós mesmos nas nossas gestões no nosso trabalho no escritório seja na assembleia no assessoramento ao condomínio de acolhimento então nós ouvimos melhor o empregado nós ouvimos melhor os funcionários os próprios moradores e os nossos pares então é talvez é uma coisa nata nossa mas que isso nos traz vantagem em relação a um destaque no mercado é o meu entender adentrando um pouquinho na mediação de conflitos que na verdade é um dos métodos adequados para resolver conflitos dentre eles outros mas aqui eu vou só me adentrar à mediação porque foi o combinado aqui no nosso grupo nós sentimos enquanto mediadora que também pratico a mediação por ser também mediadora existe realmente uma entrada maior nos condomínios principalmente diante da pandemia por estarmos todos em casa os conflitos se escalaram de uma forma imensa como a doutora Ana Luísa Pretel acabou de mencionar um resíduo aí que é normal que tem sido normal usual a gente tem visto esse dentre outros aberrações mas que a mediação ela tem trazido através de nós mulheres enquanto mediadoras ela tem trazido realmente uma pacificação e as síndicas também tem entendido dessa forma os síndicos também eu posso dizer isso pela minha atuação eles têm entendido que realmente há um acolhimento da nossa parte mediante a esse instituto a mediação de conflitos em condomínios então adentrando novamente no nosso assunto em relação à advocacia geral aos condomínios então as mulheres síndicas também eu entendo eu entendo que elas estão evoluindo cada vez mais ganhando mais espaço pelo menos eu conheço muitas pessoas mulheres que estão adentrando nesse mercado ou já estão no mercado e elas estão realmente firmadas em relação a isso também foi comentado em relação aos cartazes cada estado cada município teve a sua PL determinando ali que os síndicos denunciem e os condomínios também caso a violência doméstica não vou adentrar em relação a isso mas há necessidade realmente eu entendo de que realmente em briga de marido e mulher tem que se meter a colher nós somos seres humanos eu acho que em relação a briga de qualquer um nós devemos realmente tentar ajudar é uma criança é um idoso é uma mulher é um próprio homem é um funcionário seja o que for eu acho que faz parte do nosso íntimo independente dessas PLs em cada estado em cada município exercer esse direito de cidadania mas está valendo o PL que bom que existe e que novas legislações aí cheguem para abordar e acolher já finalizando também temos o home office home office que na verdade sempre existiu mas que houve esse destaque em relação à pandemia então isso tudo aflorou e advento disso nós profissionais estamos executando mais ainda como o doutor Antônio Marcos falou o nosso terceiro ou quarto ofício doutor Antônio Marcos então estamos em casa advogamos assessoramos fazemos assembleia cuidamos dos filhos dos maridos e resolvemos tudo o mais mas isso mostra demonstra o destaque da mulher dessa polivalência dessa flexibilidade que ela tem desse mercado não só interno como também para a gente adequar na advocacia e finalizando eu queria mencionar a Assembleia Geral da ONU porque eu acredito que a doutora Cláudia Luna mencionaria isso mas eu pegaria para mim nesse final de reflexão em 2010 ele lançou um alicerce com os princípios de empoderamento da mulher e dois aqui eu só vou destacar que é tratar as mulheres e homens de forma justa no trabalho respeitando e apoiando os direitos humanos e não a discriminação e o segundo promover a igualdade de gênero então já partindo para o encerramento então mulheres nós colegas que estão assistindo nós aqui que somos da equipe da comissão e aquelas que irão assistir porque estará gravado obviamente no canal da OAB Nacional mulheres vamos em frente nós buscamos sempre ser melhor e de alguma forma nós conseguimos porque nós pensamos no todo nós pensamos na coletividade assim como nós pensamos na família nós pensamos no nosso trabalho que nosso trabalho seja melhor porque dentro do trabalho melhor todos ali sairão contemplados também e com certeza nós enquanto profissionais e mulheres cada vez mais eu entendo que nós estamos realmente valgando um espaço cada vez maior e respeitado por todos então mais uma vez agradeço agradeço a todos que estão assistindo perdemos o áudio da doutora Vânia agradeço ao nosso presidente doutora Daniela Mota e doutora Marcela Gondim então retorno a palavra com o nosso presidente ou aí com a apresentação da OAB obrigada doutoras muito obrigado por esta oportunidade de estar fazendo esse evento com as doutoras de estar aprendendo com as doutoras e o que as doutoras colocam aqui é muito importante tudo que a OAB ela exterioriza ela tem um recentemente saiu uma saiu uma pesquisa que a OAB ela 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 é 65% de aprovação da sociedade né é a instituição mais respeitada e tem que ser né até porque a vitória que a OAB teve e a OAB sempre sempre tomou ela sempre teve um papel um papel de proatividade então por isso que eu coloco a importância do que as colegas colocam do que a importância do que as colegas aqui debateram hoje né nós temos comissões de direito da mulher nós temos várias comissões que também estão debatendo este tema nesse momento nesse momento inclusive hoje às 19 horas tem outro debate não estou recordando qual é a comissão mas é um tema que nós estamos nós temos que estar sempre recorrendo a ele doutora Valia falou da da ONU né e realmente a ONU tem tem feito um trabalho junto aos governos até mesmo um trabalho de incentivar de cobrar com que os governos tem um olhar mais crítico com relação a esta questão né e e as doutoras a doutora Daniela Bois infelizmente teve que nos abandonar porque ela teve um compromisso e já tinha nos avisado a doutora Cláudia Luna não compareceu infelizmente teve problemas outros que não pôde comparecer e agora nós temos aí nós temos aí pouco mais de meia hora eu abro a palavra as colegas se alguém quiser fazer outro comentário e aí só voltando né na contextualização né que houve né entre o entre o entre todas as questões relacionadas as aos direitos das mulheres que muitas de vocês colocaram mas também colocaram a questão da questão específica a específica da atuação da mulher no condomínio da atuação da síndica da administradora né enfim de todas essas mulheres que que trabalham que exercem um trabalho no ambiente no ambiente condominial né e aí vocês até falaram da doutora Marcela talvez até mais falou da questão da questão do assédio né dentro do assédio sexual mesmo dentro do condomínio das dificuldades tal e tudo mais aí eu pergunto as doutoras é um atendimento agora essa situação ela como que está se passando ela diminuiu creio eu né então como as colegas verificam houve uma melhora nessa relação enfim o que que aconteceu o que que está acontecendo na prática doutora Marcela por favor obrigada pela palavra doutora Antônio Marcos é o senhor falou que o assédio diminuiu eu não entendo que diminuiu não que acaba que muitos colegas pessoas homens né acabam assediando até por videoconferência mesmo então não vejo muito essa diminuição no assédio pode ter dificultado um pouco mas a diminuição pode ter certeza que não ocorreu ainda existem assédios que acontecem ainda por meios de vídeo é eu posso entrar doutor eu posso já entrar falando da conclusão ou se eu quero falar passar a palavra para alguma colega já falar a doutora Daniela vai falar também acabou de apontar ali porque eu acabo olhando aqui para ver quem vai apontar então eu vejo que não diminuiu tanto ainda continuo os assédios por meios virtuais esse bem home office doutora a senhora falou não entendi a senhora falou que doutora Marcela doutora Daniela a doutora Daniela pediu a palavra para poder falar um pouco sobre o assunto também agradeço agradeço doutora Marcela apenas eu achei interessante o questionamento do nosso presidente bem como da doutora Marcela no que se refere ao assédio ainda que home office e aí é interessante pontuar aqui a tecnologia inclusive eu estudando verificando sobre o assunto porque a área tecnológica muito me interessa também que é uma realidade sem volta no meu ponto de vista e falando que justamente a tecnologia em um certo ponto ela até aumentou a questão do assédio por quê? porque você tem o whatsapp tá? então você amplifica você tem a rede social você tem outros meios porque você quando a gente fala de assédio a gente pensa só na aproximação da questão física só que tem pelo meio digital e isso aí é que amplifica mesmo a questão do assédio ou pra uma piadinha ou uma gracinha pelo instagram pela mídia social não é? então assim é bom a gente deixar claro aqui que a a questão da tecnologia se não tomar dos devidos cuidados também que deve ser normatizado acaba por ampliar essa questão do assédio referente a mulher não só o trabalho vamos colocar aqui de uma forma geral mesmo tanto que nós temos as preocupações com as crianças não é? por causa da internet então se a gente começar a parametrizar também por questão de tecnologia é uma máxima que vem pra aumentar e deve ser inclusive acompanhada essa questão de assédio eu só quero salientar que é em todas as idades viu? pra quem está nos assistindo é em todas as idades em todos os tempos e assim em todos os meios de comunicação como salientou a Daniela vem por mês seja vem no whatsapp vem no linkedin é muito interessante assim eu chego a ficar a me divertir assim porque aí você muitas vezes nota que a pessoa ainda é medrosa ela 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 vai fala né mas é medrosa não não chega perto então no ano de 2021 gente se nós pensarmos que que essa essa transformação toda feminina começou há cem anos atrás praticamente é um tempo muito curto pra 2021 depois de Cristo então nós temos que lembrar que em cem anos nós conseguimos muita coisa né em quarenta e poucos anos que eu trabalho era muito diferente meus contemporâneos aqui Antônio Marcos de Havânia vão concordar comigo que pra nós foi muito mais difícil do que pra vocês que estão aí né porque hoje a gente pode falar né e fala-se antes nós tínhamos que brigar silenciosamente né então era pior era muito pior então é realmente o que só deixar isso e o assédio no mundo condominial aproveitando que nós estamos aqui na nossa casa na OAB Nacional e lembrando de todas as mulheres que transitam dentro dos condomínios nós temos as advogadas mas nós temos as mulheres que trabalham na limpeza dos condomínios e que na grande maioria são mulheres novas e que que tem o assédio além de ter o assédio elas tem muito medo de perder o emprego né porque na grande maioria como salientou aqui a doutora Daniela que estava aqui elas são negras pobres e com filhos né então pra elas é muito mais difícil de superar determinados obstáculos porque elas não têm a voz que nós temos então nós temos que dar voz essas mulheres que não têm elas não têm elas não têm estudo né elas não conseguem se colocar então quando nós que temos falamos nós também estamos incluindo aquelas que têm menos voz né e é salientando pela mediação o diálogo trazendo essas mulheres para o diálogo trazendo essas mulheres por uma pacificação social de uma violência que elas sofrem o tempo todo né então era isso só que eu queria salientar Antônio Marcos e passo pra você se nenhuma colega mais quiser a Vânia vai falar agora tá certo é justo né doutora Vânia é a nossa colega do Rio de Janeiro é eu acho que é importante nós salientarmos é por isso por a nossa voz poder representar mulheres de todos os segmentos de todas as classes que trabalham em condomínio ou não né doutora Vânia obrigada doutora Ana Pretel mas eu quero fazer um coro aqui não só pelo que a doutora Ana falou em relação à mediação mas também em relação a quando nós né mulheres advogadas estamos no condomínio assessorando numa assembleia numa consultoria nós também damos voz a essas mulheres né em relação a esse assédio que está sendo abordado aqui iniciado pela doutora Marcela Gondim e depois comentado pela doutora Daniela Mota finalizado obviamente pela minha querida doutora Ana Luisa Pretel então eu vejo também que nós mulheres né mais empoderadas vamos dizer assim modestamente empoderadas também levamos esse empoderamento para essas pessoas que estão no condomínio essas profissionais que não se sentem tão assim empoderadas mas que com isso elas vão ganhando essa força e aí eu entendo que nós vamos criando um círculo né de empoderamento feminina esfera então condominial no próprio condomínio e assim eu estendo para as nossas reuniões para as nossas outras atividades porque não deixamos de ser advogadas independente de né estamos numa reunião estamos num coffee break estamos numa recepção num congresso e aí então quando nos juntamos né licença nosso presidente nosso querido presidente Antônio Marcos mas nós realmente ficamos muito empoderadas então eu acho que isso é um reflexo ao nosso trabalho aos condomínios e com isso nós trazemos experiência para essas né profissionais como a doutora Ana Luíza Pretel comentou que não se sentem tão assim se sentem mais vulneráveis mas eu acho que elas aprendem bem e aí não se permitem mais esse tipo de situação agradeço mais uma vez a palavra obrigada pois é doutora Vânia fiz questão de deixá-las bem à vontade inclusive não participei do grupo que estava sendo feito sendo realizado os debates entre vocês as decisões do que seriam discutidos eu posso levantar mais um tema posso doutora Daniela vai para a senhora que é a nossa representante da lei geral de proteção de dados que tem uma expertise grande nessa doutora Daniela assim a minha pergunta para a senhora depois provavelmente vai passar para os outros colegas se assim quiser por exemplo nós temos a lei geral de proteção de dados o que a lei o que que você vê que a lei pode estar ajudando a essas mulheres a lei de proteção de dados perdão a Maria da Penha você vê que dá para dá para casar dá alguma coisa para proteger a mulher também dentro do dentro da legislação da lei específica agradeço o nosso presidente pelo questionamento sim mesmo porque a lei geral de proteção de dados o nome já diz é a proteção de dados então relacionado às mulheres por exemplo é muito importante que ela veio para corroborar com a segurança dos dados pessoais então vamos supor algum tipo de acontecimento dentro do condomínio até para o agressor não saber mais sobre alguns dados pessoais ali que acontece da vítima então a lei ela tem esse aspecto também de segurança que você pode utilizar em prol dessa possível violência não só relacionada à mulher como as crianças quando tem a violência contra o idoso também então é muito importante sim porque o próprio nome da legislação já fala a proteção dos dados então ali um dos fundamentos é a segurança que nós temos ali também dentro do condomínio que é muito importante a gente tem princípios na lei que abarcam essas situações obviamente nós temos também essa visão de que a lei geral de proteção de dados ela está ali para realmente o titular do dado ele ter o direito frente a até qualquer tipo de violência que venha ocorrer relacionado à mulher tá bom porque quando se fala vamos supor de necessidade do judiciário de um pedido judicial aí há uma base legal para fundamentar e ser coletado aquele dado é um pouco mais técnico mas sim a lei ela tem a ver e corrobora com a proteção da mulher ótimo obrigado pelas informações úteis alguma colega tem alguma indagação mais se eu queria acrescentar no comentário doutora doutora antônio marcos me permita é só para complementar o que a doutora daniela mencionou também a lgpd né geral de proteção de dados que a sigla ela permite também anonimização é estranho o nome né mas isso também ou seja reforça a fala da doutora daniela em relação a que aquela pessoa ela não seja publicizada então isso é muito bom na lgpd que é a lei geral de proteção de dados trazendo mais essa possibilidade de não se estar ali inclusive até pelo exemplo que a doutora daniela ponderou diante de uma violência então ou seja esses dados eles não poderão estar colocados no nome daquela pessoa poderá ser apurado né verificado e até penalizado mas aquela pessoa pessoa personalizada pessoa física ela estará resguardada era só isso que eu queria para complementar a fala da doutora daniela obrigada ok obrigado doutora vânia alguém mais tem alguma coisa alguma pergunta alguma discussão presidente eu acho eu presidente se me permite é só um exemplo prático para a dinâmica aqui olha que interessante semana passada porque a lei geral de proteção de dados a 3.709 de 2018 ela já está em vigor em sua efetiva aplicabilidade e um porteiro me questionou falou assim doutora tem um rapaz que todo dia ele vem aqui e diz que tem um relacionamento com a pessoa só que ele não está sabendo qual o apartamento olha só a situação aí eu achei que ela conversa esquisita bom aí fui apurar com o síndico fui conversar é porque normalmente a vítima também ela de fato ela não vai publicizar isso ela comentou não já tivemos algumas brigas alguns problemas aqui dentro do condomínio e foi comunicado na administração que o fulano de tal que era a pessoa quem questionou não pode entrar dentro do condomínio então olha isso quer dizer se essa pessoa ela sabe qual o número do apartamento da vítima que a princípio você não identifica a pessoa e aí entra onde a doutora Vânia comentou você não identifica mas numa determinada situação aquele dado mesmo sendo o número do apartamento ele passa a ser um dado pessoal porque vai identificar a vítima então é só uma questão prática colocando no dia a dia dos treinamentos que a gente faz que aquele dado ali tá vendo eu fui expliquei pra falar com o porteiro ele ah doutora entendi realmente não dá pra identificar não mas se for nessa situação ela vai ser identificada e ele pode ir lá bater na porta porque eu não tenho aquele poder de polícia eu falei pois é eu orientei olha chama a polícia aí aproveitando que eu vi aqui a perguntinha no chat doutora e qual a situação chama a polícia liga verifica vítimas que também podem estar nos assistindo diante dessa amplitude nacional sabe é comunicar realmente a administração e aí entra todo um treinamento pra que o agressor não tenha acesso ao condomínio só esse caso prático algumas colegas querem apresentar alguma coisa mais vamos aproveitar o momento eu tenho todo o tempo do mundo como que estão as colegas na realidade eu acho que a lei geral de proteção de dados ela veio ajudar muito né então nessa questão feminina ela realmente vai pela como salientou a Vânia pelo anonimato né então as pessoas vão conseguir é sem se expor tanto porque realmente o agressor né aquele que responde pela Maria da Penha ele ele não tem muito medo né então e coloca em risco muitas vezes até aqueles que querem ajudar então eu acho que a lei de geral de proteção de dados ela vem somar de uma forma muito positiva né então era só isso que eu queria falar doutora Marcela vai falar alguma coisa não só vou fazer um questionamento rapidinho veio até para nos auxiliar como advogados na área condominal é quanto ao direito de imagem né que muitas vezes eles querem ver uma imagem que aconteceu seja lá na área da piscina muitas vezes é até uma mentira para poder ver quais as mulheres estavam ali em torno da piscina então veio proteger até isso também era só uma colocação que eu queria falar certo pois é então no caso no caso da 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 então diminuiu o assédio físico mais o assédio de um modo geral o assédio de um modo geral continuou né e até mais até mais é como eu te falo é fugiu a palavra aqui mas eu não sei porque esse esse tipo de assédio ele deixa rastro né eu não sei na questão criminal por exemplo não sei né eu acho que aí as mulheres estão mais protegidas mesmo que o assédio tenha aumentado né eu acho que uma proteção maior na questão de você ter ter como ter como prova esses dados né não é simplesmente um diz que me disse né é isso colegas se vocês quiserem colocar mais alguma coisa doutoras tá sendo muito bom e foi muito bom conversar com as doutoras aprendi muito hoje tenho certeza que que o público que nos assistem também aprendeu né e eu quero aqui então finalizando o nosso evento eu quero eu quero agradecer a diretoria da da ordem do conselho federal por nos ter concedido esse esse espaço doutor Felipe Santa Cruz tem que pegar aqui porque são vários são quatro nomes são cinco nomes nosso vice-presidente Luiz Viana o nosso o nosso perdão o nosso secretário geral doutor Ari secretário geral adjunto doutor Alberto Simonetti e o tesoureiro doutor Jorge Augusto obrigado pela diretoria pelo trabalho da diretoria pela diretoria está nos apoiando e eu quero agradecer hoje se o doutor Felipe Santa Cruz me autoriza eu quero agradecer hoje em nome do nosso secretário geral doutor Ari inclusive o doutor Ari tem feito um trabalho muito bom eu tive a oportunidade de ouvi-lo na defesa dos interesses dos advogados não só enfim em todas as áreas ele até falou ele até teve a oportunidade de colocar na questão da advocacia que está sendo surrupiada vamos colocar assim por profissionais por empresas que não são advogados entendeu então foi ótimo essa fala dele ele está fazendo um trabalho junto junto ao congresso então por isso mesmo eu fiz questão de fazer essa referência a ele e eu quero também agradecer ao conselho o conselho federal como um todo quero agradecer eu faço esse agradecimento em nome do doutor Francisco Caputo que é aqui do Distrito Federal conselheiro federal que desde o início ajudou na criação da comissão de direito condominal e nós somos muito gratos a ele por ter desde o primeiro momento nos ajudado então colegas e eu também eu até também eu estava aqui agora pensando na questão da na questão da presença da mulher porque hoje aquela presença física no sentido de uma estátua vamos colocar assim na frente do supremo que é a presença a representação da justiça é uma mulher é uma mulher que nos representa justiça é o nome feminino então a mulher tem que ela tem que sair dessa desse estado de inalição que já saiu né com desculpa desculpa aí a palavra tem que sair mas na realidade já saiu né e calgar novos e novos novos e novos cargos clientes enfim atuar na defesa na defesa do da defesa do do constituinte então é isso minhas amigas eu quero aqui também parabenizar as senhoras síndicas as administradoras a todas as mulheres que militam no campo condominial em especial as advogadas que essa essa condição é que está levando à frente esse 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 tema também quero homenagear as colegas que aqui estão que enfim que nos proporcionaram essa aula a doutora doutora Marcela Doutin doutora Daniela Mota doutora Ana Pretel a doutora Vânia e também eu não posso deixar de agradecer a doutora Daniela Borges que apesar de ter outro compromisso hoje ela veio nos brindar e a doutora Ana Borges é a presidente do Conselho Federal na Comissão da Mulher a doutora Ana Cláudia Luna com problemas pessoais infelizmente não pôde se fazer presente mas também fica o nosso agradecimento a ela e é isso minhas amigas e meus amigos que nos assistem vamos então dar por encerrada a a nossa a nossa participação de hoje parabéns doutores muito obrigado por tudo pela oportunidade de estar com vocês aqui hoje debatendo esse tema e eu agora despeço não sei nem se teria que voltar se teria que voltar ao mestre de cerimônia que hoje é uma mestra uma mestra até mesmo em homenagem ao dia das mulheres e é isso não sei se ela tem alguma coisa mais a colocar a nossa mestre de cerimônia agradecemos as ilustres palestrantes deste evento passamos a palavra para o presidente da comissão especial de direito condominal do conselho federal da OAB doutor Antônio Marcos da Silva para declarar encerrado este evento dado esses fatos as colocações que eu fiz há pouco já encerrando o evento eu dou por encerrado este evento agradecendo a todas aqui presentes e o público de maneira geral